E o mineiro de 19 anos, ex-morador de Ipatinga, ele foi assassinado com um tiro na cabeça na Filadélfia, olha só, cidade localizada no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. As autoridades locais já identificaram o suspeito, que é um adolescente de 17 anos, também brasileiro, também brasileiro. É, um crime entre brasileiros na terra onde a lei funciona, né Gisele? Nico, o Cairo Lessa Neves morava cerca de um ano e dois meses nos Estados Unidos, os pais dele também moram lá. Este crime aconteceu no último domingo na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, no país norte-americano. De acordo com o que foi divulgado pela imprensa americana, o crime aconteceu na frente da namorada de Cairo e a suspeita é que o assassinato possa ter motivações passionais. É que o principal suspeito deste crime, um adolescente de 17 anos, estaria inconformado com o relacionamento de Cairo com a ex-namorada dele. Ele ainda, este adolescente, ainda continua sendo procurado pela polícia americana.